Na leitura de hoje, o profeta Jeremias apresenta profecias sobre cinco povos diferentes. Os amonitas, os edomitas, o povo de Damasco, o povo da Arábia e os elamitas. Aos amonitas, Deus condena sua autossuficiência e seu orgulho. Todavia, ele diz que eles têm esperança de dias melhores. Aos elamitas, Deus garante que traria a fúria do seu juízo e ninguém o deteria em seu propósito. Damasco, condenada por sua crueldade a antes forte cidade, agora ficará fragilizada. E quanto à Arábia? Teria destruída pelos babilônios. Finalmente, a destruição também não pouparia os elamitas, mas eles têm esperança de dias melhores. Agora, preste atenção, discute com atenção, com cuidado, a aplicação do capítulo de hoje, feita pelo meu amigo, o pastor Jefferson Kerr. Nesse capítulo que falam profecias contra cinco nações, a gente consegue ver algo interessante. Na primeira nação, a qual o profeta fala, e diz que é uma mensagem que Deus está mandando ali, dizendo, você está se glorificando, você está se protegendo pelos seus vales, achando que você vai ser protegido pelos vales. Interessante, os amonitas achavam que aquela proteção geográfica iria ajudá-los, mas Deus estava dizendo claramente, não são os vales que vão proteger você, se eu for contra você. Interessante que se nós estamos pensando que fazermos coisas contra Deus, ou longe de Deus vai nos ajudar, isso não ajuda. Nós temos que andar sempre nas mãos de Deus, sempre com Ele, sempre com os propósitos dEle.